A vida é feita de ciclos e um novo ciclo se inicia, com novos desafios e mudanças. Permita-se mudar, permita-se acreditar, permita-se desistir de algo para que você possa evoluir. Obrigado a todos que fazem parte desta rede de conhecimento e aprendizagem mútua chamada Enfermagem Digital. Sejam bem-vindos para este novo ciclo que se inicia em 2023.